Aos quatro anos ele dava os primeiros passos na música, apoiado pelos pais que já viviam nesse meio, né? Você estava me contando que com quatro anos você fez a primeira turnê, é isso mesmo? É verdade, é verdade. Aliás, é um prazer imenso estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E foi verdade, sim, porque o meu pai compunha as músicas, era um compacto simples. A música falava de trânsito, então as companhias de trânsito gostaram muito da ideia e me levaram para fazer turnês. Quatro aninhos pelo Brasil? Com quatro anos. Começou cedo. Daí, para você partir para o festival do SBT, Festival Internacional da Criança, onde você se apresentou, nesse festival você foi bem colocado ou não? Foi entre os dez primeiros. E gravei, acabei gravando junto com o pessoal todo o disco do festival. E foi engraçado que através desse álbum, foi que a RCA Vitro, a BMG Ariola, hoje Sony BMG, eles escolheram a Patrícia e a mim. Para fazer Patrícia e a Luciana e o Clube da Criança. Foi onde começou o primeiro grupo musical de vocês. Exatamente. Você estava me contando que você ficou em décimo, mas que uma música sua, ele ganhou em terceiro lugar. Com o Juninho Bill, que seria o próximo integrante. E por que você não cantou essa música? Porque na época meu pai fez essa música comigo, ele apresentou para um amigo dele que estava coordenando a direção artística do festival e ele gostou muito. Eu falei, ó, tem um menino que vai cantar assim, assim. Aí depois disso que eu ingressei no festival. Entendi. E daí em diante foi onde começou realmente essa montagem do grupo, né? Exatamente. Foi onde você conheceu a Patrícia. Exatamente. Qual música que a gente podia cantar dessa época? Dessa época? São tantas músicas boas que a gente vai pedir. Eu vou pedir tantas aqui. Dessa época minha, da Patrícia? É. Tem uma música boa. Por detrás de um arco-íris além do horizonte Há um mundo encantado feito pra você Onde o sonho colorido mora atrás do monte Quero te levar comigo quando amanhecer Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate que o amor é feito De chocolate, choco, choco, chocolate bate o meu coração Choco, 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 choco É de chocolate Choco, 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 choco É de chocolate Duvido que você que tá em casa não vai lembrar dessa música Ah, vá, lógico que lembra Ah, lembro A gente cantou tanto e era tão gostoso, né? Qual que vai sair agora? Canta mais um pouquinho Vou cantar Eu vou cantar uma música que eu ainda não fiz o clipe Mas que é a música que eu tô trabalhando Eu tô mostrando pras pessoas, né? Tá, como chama? Prefiro você o nome da música Vamos lá Sinto falta do futuro que eu planejei Sinto a falta que você me faz em tudo que eu sonhei E quando uma folha cai Avisando que o inverno vai chegar Vai chegar Por mais que o vento mude longe da estação Por mais que a noite finja que não exista solidão Mesmo que a verdade seja implacável como ela deve ser Deve ser Eu aceito assim Mesmo longe de mim Mas eu prefiro você Uma parte de mim Já se perdeu no fim E a outra espera te ver Só mais uma vez Aê! Que delícia de música, viu? Obrigado Bem agradável, gostosa, né? Obrigado Muito obrigado Olha, você vai cantar mais Pra todo mundo que tá em casa Eu tenho certeza que o pessoal tá esperando Alguns sucessos Tipo o Nidunité Aí, ó Não dá pra não cantar, né, Luciano? É verdade Nem no show Se não dá pra não cantar Tudo bem, gente Ele tá com os pelinhos brancos na barba Assim, né? Já tá um pouquinho mais velhinho Mas ele é o Luciano do Trem da Alegria A gente volta com mais música pra você Pra gente relembrar juntos os anos 80 Uma época deliciosa Eu tenho certeza que você vai gostar Até já E a gente começa soltando o som O Nidunité Vamos lá? Sim Eu quis saber da minha estrela guia Onde andaria meu sonho encantado Falta a madrinha, vara de condão Esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança E quando o brilho de um amor chegar Quero é mais brincar Melhor é ser criança O Nidunidunité O Salamei, vindei O sorvete colorei Sonho encantado Onde está você? Não vou estragar, rapaz Você cantando Dá a mãozinha aqui Desculpa Fico estragando ele cantar, gente Mas sabe o que é? É muito gostoso, né? É uma época de ouro mesmo, né? Foi uma coisa que... O Treino da Alegria é um grupo que não teve nada de ruim É verdade Não houve nada de ruim Assim, ah, um, sei lá Um foi pra um canto Fez uma besteira Não, né? Saiu outro ali falando Nada, não teve E você se lembra, assim, qual foi a música Ou o LP, na época, né? Que chamava LP Qual foi o trabalho, assim, que mais Vendeu cópias? Ah, foi com certeza O He-Man O He-Man? O He-Man Ah, é? Quanto? Você lembra disso? Ah, vendeu aí por volta de... Uns 4 milhões, 3 milhões, por aí Ah, canta um pouquinho do He-Man e vai Vai, olha lá Olha o povo abusando O povo abusando aqui, gente No mundo de eterno é bem distante daqui Na luta pela paz um guardião vai surgir A força e a coragem ele nasceu para o bem Os músculos de aço nasceram o He-Man Aponta para o céu a sua espada brilhar E entre raios e trombões um campeão nascerá Facato o seu tigre vira o gato guerreiro Na luta da justiça se entregar por inteiro Eu tenho a força Sou invencível Vamos, amigos Unidos venceremos a semente do mal Lá, 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 lá Lá, 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 lá Que delícia, gente, muito bom, viu? Olha, atualmente, né, você Você, além desse trabalho, eu quero falar um pouco de uma novidade, que você tá convidado pra um festival internacional, como é que é isso? Eu fui convidado pra fazer a direção musical do Millennium Music Live. Olha que bacana, vai ser em São Paulo? Vai ser um dos maiores festivais da América Latina, vai ser em 2018, e nós estamos fazendo, inclusive, inscrições para novas bandas, porque qual que é a ideia desse festival? É justamente fazer com que uma banda que esteja se projetando nesse momento, toque e use o mesmo espaço daquela banda, do qual ele é muito ídolo. Quantos dias de evento? Serão seis a sete dias. Seis a sete dias, ou com vários palcos. Com vários palcos. E tem ideia de quantas bandas vão se apresentar já? Por volta de 120. 120? Porque nós estamos fazendo, abrimos inscrições, né? Entendi. Inclusive, no Facebook, lá eu coloquei, pessoal, depois, se quiser me seguir nas redes sociais. Ah, deixa aqui pra gente, é isso. Tá aí na Luciano Nassim, tá no Facebook, tem a página, tem dois perfis pra gente conversar. Tem o Instagram, que é arroba Luciano Nassim, também tem informações. Lá tem informações. Do próprio festival também. As bandas já estão se inscrevendo, tem mais de 200 bandas inscritas, assim, justamente pra gente fazer essa direção toda. Vocês vão selecionar? Selecionar essas bandas pra poder fazer, compor o line-up do festival. Puxa, que bacana, viu? Vai ser um sucesso. Ah, que assim seja. Quem sabe a gente tá lá, né? Com certeza, né? Vamos fazer, antes do intervalo, mais uma nova sua, aqui de trabalho, né? Que você tá... Essa música que eu vou fazer agora, inclusive, é uma música que eu gravei, ela contou e garrido. Então, sai agora um pedaço aí, trechinho? Foi tão real Tentar um jeito novo de te convencer Que foi mal Pensamentos loucos, nem sei o que dizer Não importa Não sou o bandido por aqui E não faz mal Nem sempre tudo eu adivinho Como eu nunca mais te visitei, my bro Na fé por um instante Como eu nunca mais me ajoelhei, my bro A dor é mais constante Como eu nunca mais te visitei, my bro Na fé por um instante Como eu nunca mais me ajoelhei, my bro A dor é mais constante Nos joelhos e na alma 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 Linda, linda Parabéns, viu? Obrigado, obrigado Você canta mais depois do intervalo? Claro Promete? Claro Não escapa daí, tá bom? Não, pode deixar Então você já viu Não dá pra perder Luciano Nassim, ele que era do Trem da Alegria aqui na PTV É daqui a pouquinho a gente continua, até já Quantos anos você tem agora? 44 44? Não tem cara de 44, não Tem cara de menos, viu? Obrigado O teu rostinho de criança ainda O olhinho do menininho, né? O Trem da Alegria, ele foi Teve quantas formações? As formações foram seis, né? Seis, né? O número de composições eu não tenho muita ideia Porque entrava música, saia música E tinha isso, né? Às vezes eram dez, às vezes eram onze, nove Tá, de formação, quer dizer, o grupo sofreu alteração seis vezes, né? E todas as seis com você? Não, eu saí, eu fiquei cinco anos só no Trem Ah, é? É, o Trem ficou dez anos no decorrer Tá, e ao todo da sua carreira, junto com o Trem, tudo o quê? Uns dez milhões de CDs? Por aí É, de discos, né? Não pode falar de CD, né? Discos Eu quero saber também uma premiação que você recebeu como artista solo, revelação Em um dos maiores festivais da música independente brasileira, né? Como é que foi receber esse prêmio pra você? Foi uma coisa incrível, porque não esperava Não? Não, não esperava Quantos participantes? Conta tudo Tem vários participantes, entre eles esses participantes novos, né? A turma da música nova, né? Porque a Luz Santana, aquela coisa toda E eu entrei entre os dez Que bacana E eu fiquei muito feliz, assim Porque é um reconhecimento do público, é um reconhecimento dos fãs, né? Pra gente encerrar, então a gente consegue fazer aquela música Eu não paro em casa Aliás, de ver se é o Melô da Vânia, né? É o Melô do todo paulista Porque eu não paro em casa Essa música é minha, do meu amigo Caio e do Negrão A música é assim, ó O sonho é bom e é como sempre foi Eu tive que encarar Eu tenho que acordar Rastejando embaixo do edredom Todo dia o mesmo tom Mas ninguém quer falar O que sente todo dia Fale mais sobre você O que tá na sua casa O que tá na sua cara Eu me olho no espelho E logo enlouqueço Porque não me vejo Eu não paro em casa mesmo 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 O dia faz de usar o que ele sempre foi Monotonia 2 E um tempo pra depois Ligo o rádio e ouço um blá 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 Que adoraria ouvir Se fosse ontem atrás Um poema, um bom filme Que falasse de você Uma fase da vida Curtindo essa farra Não importa o quanto eu viva Mas como eu vou viver Eu não paro em casa mesmo 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 Afo consciente, um cara independente Siga o meu caminho, rima abrangente Minha força vem da alma, do que já vivi E acordado eu tô ligado, só Deus sabe o que eu já fiz Fui criado pra perder mais, te enganei Me jogaram no chão, fiquei forte, levantei Eu não paro, você não para, ninguém sabe, eu sei Eu não paro em casa mesmo Eu não paro em casa mesmo Eu não paro em casa mesmo Eu não paro em casa Não paro não, não paro não Eu não paro, você não para, tu não para, ninguém para em casa mesmo Delícia, acabou? Ah, já parou, não acredito Aqui é mais uma? Mais uma, mais uma Pronta a saideira agora, tá? Eu tô explorando ele aqui A saideira, vamos lá Colo teu desenho no meio Pra ver se cola Colo o meu retrato no teu E me namora Comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração colado É o teu pra ver se cola Colo o teu desenho no meio Pra ver se cola Colo o meu retrato no teu E me namora Comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração colado É o teu pra ver se cola Gente, que delícia, eu tenho certeza que você adorou em casa E depois do intervalo, gente, tem o Arturo com um papilote de linguado com legumes Já pensou um peixe, gente, que ele vem todo no papilote, assim, de alumínio? Cheiro tá incrível Cheiro tá muito bom Com o Arturo, chefe de São Paulo, a gente volta já, não sai daí que é rapidinho